O Saber Direito apresenta um curso sobre audiência de custódia. Nas aulas ministradas pelo professor Tiago Almeida de Oliveira, você aprende as premissas, o cenário que torna a audiência necessária, além das experiências brasileiras e as discussões no STF sobre o tema. Tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Olá, sou Tiago Almeida e no Saber Direito dessa semana nós vamos conversar sobre a audiência de custódia. Vários assuntos dentro da audiência de custódia serão abordados, desde as premissas, o contexto da audiência de custódia, ou seja, é importante examinar aquilo que faz com que a audiência de custódia seja necessária no direito processual penal, mas vamos examinar também outros pontos. Por exemplo, vamos entender os objetivos, as finalidades da audiência de custódia, tentar compreender a normatividade dessa audiência, ou seja, exatamente qual é ou quais as disposições da ordem jurídica que dariam sustentação à assim chamada audiência de custódia. Importante também, estudaremos aqui juntos, o procedimento da audiência de custódia, os aspectos procedimentais da apresentação do preso à autoridade, o prazo de apresentação, o rito na própria audiência. E também, a gente vai terminar conversando um pouco sobre as perspectivas para a audiência de custódia no Brasil, ou seja, temos aqui encontro marcado durante esses programas do Saber Direito para falar desse tema tão palpitante que, aliás, tem sido, sem dúvida alguma, um dos temas mais discutidos do direito processual penal no Brasil nesses últimos tempos. Portanto, vamos começar. Pessoal, para a gente começar bem entendendo qual é a noção, qual é a lógica da audiência de custódia, eu preciso entender, antes de tudo, a lógica do próprio processo penal. E aí, eu começo com um dramaturgo, um filósofo francês chamado Albert Camus, que disse o seguinte, se o homem falhar em conciliar a justiça e a liberdade, ele falha em tudo. Me parece esse pensamento muito interessante para mostrar uma linha de tensão permanente que existe no processo penal. Durante todo o tempo no processo penal, a gente vai ficar entre dois polos, ou seja, de um lado, a necessidade de um processo penal eficiente, a necessidade de uma resposta que se espera do Estado, seja do seu poder punitivo, do seu poder persecutório, mas, de outro lado, a importância da preservação dos direitos fundamentais da pessoa humana. Pode reparar, muitos dos assuntos do processo penal que você examina sempre está colocada diante desse tensionamento. De um lado, a necessidade de um processo penal que funcione, de uma resposta estatal penal que seja efetiva, que seja dada como forma de atribuir a responsabilidade penal por um fato praticado, mas, de outro, uma permanente preocupação com os direitos fundamentais, com as garantias individuais do acusado. É nesse sentido, então, que a audiência de custódia, aliás, esta é uma nomenclatura que acabou sendo mais utilizada no Brasil, mas também chamada de audiência de apresentação, o próprio Supremo Tribunal Federal, alguns dos ministros, ministro Luiz Fux, ministro Celso de Mello, preferem essa nomenclatura, mas a audiência de apresentação, audiência de custódia, interrogatório de garantia, o professor Néstor Távora, enfim, esta audiência que nada mais é do que uma audiência, aliás, vamos até colocar em termos melhores, é um direito. A audiência de custódia surge justamente num direito, numa garantia, e que garantia é essa? A garantia que todo cidadão tem de ser apresentado sem demora a um juiz ou a um tribunal para que este juiz ou tribunal examine a legalidade da prisão, examine as condições e o tratamento recebido pelas autoridades quando dá a realização dessa prisão e, sobretudo, da necessidade de preservação desta prisão ao longo do processo. Quer dizer, num desenho inicial, esta é a tal audiência de custódia de que estamos falando. Pois bem, essa audiência de custódia, ela tem um cronograma, vamos assim dizer, de implantação no país, especificamente no Brasil, que merece ser destacada justamente porque nós temos uma história de audiência de custódia muito recente, até mesmo se compararmos com outros países. Então, fazendo uma rápida recapitulação, o que nós temos em termos de histórico de implementação da audiência de custódia no Brasil? Destacando fatos relevantes. Início de 2010, Ministério Público Federal do Ceará ingressa com uma ação civil pública. Uma ação civil pública que tentava justamente fazer com que toda pessoa no Brasil fosse, ao ser presa, no caso estamos falando de uma prisão em flagrante, apresentada a um juiz ou a um tribunal. E também estudos desenvolvidos nesse sentido, na esfera ou no âmbito da defensoria pública do Estado de São Paulo. Um pouco mais tarde, em setembro de 2011, apresentado no Senado Federal um projeto de lei, ainda assim numerado, o projeto de lei do Senado, de que, aliás, vamos falar aqui no curso, que é o projeto de lei 554 de 2011, ainda em tramitação. Em abril de 2014, um pouco mais tarde, o Estado do Maranhão regulamenta a sua audiência de custódia. Ou seja, o Maranhão está na vanguarda dessa discussão no Brasil, sobretudo do ponto de vista da execução da audiência de custódia. Aliás, essa questão se passa muito em razão das dificuldades, das sensíveis dificuldades que se passam no sistema carcerário daquele Estado, o caso de Pedrinhas, por exemplo, que levou até uma necessária intervenção da própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, em novembro de 2014. Então, o Maranhão começa regulamentando essa audiência de custódia em abril de 2014. Em junho de 2014, uma nova ação civil pública, dessa vez proposta pela Defensoria Pública da União, também no intento de que fossem realizadas audiências de custódia em todo o país. Temos aí, então, em novembro de 2014, São Luís, no Maranhão, como a primeira capital brasileira que vai implementar, quer dizer, regulamentou antes, mas em novembro de 2014, começam a funcionar as audiências de custódia em São Luís. Em dezembro de 2014, o que nós temos? A conclusão da, assim chamada, Comissão Nacional da Verdade, que vai recomendar em seu relatório final, também, a adoção das audiências de custódia. Repare bem que, até esse momento, a audiência de custódia ainda não é uma pauta nacional, por assim dizer. A bem da verdade, naquele momento, em 2014, ainda pouco se dizia. Se você, numa aula, falasse, e desde então a gente fala como professor, de audiência de custódia, nós, muitas vezes, estávamos surpreendendo. Os alunos não sabiam. Em geral, os profissionais de direito ainda não tinham conhecimento desse assunto. Mas aí, a Comissão Nacional da Verdade, como a gente dizia, em seu relatório final, que faz 25 recomendações, uma delas é a adoção da audiência de custódia na questão criminal brasileira. Pois bem, em fevereiro, aliás, antes da questão de fevereiro, que é do CNJ, janeiro de 2015, o Tribunal de Justiça de São Paulo também regulamenta a audiência de custódia no seu provimento conjunto número 3. Este provimento conjunto número 3, conjunto, no caso, presidência e corrigidoria do tribunal, tentando também fazer com que essa audiência de custódia, ou seja, estabelecer no Estado de São Paulo, este direito de apresentação sem demora do preso a uma autoridade judicial. Pois bem, um mês depois, em fevereiro de 2014, nós temos o projeto audiência de custódia no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. E a gente aqui tem um marco muito importante nesse nosso cronograma de implementação da audiência no Brasil. E por quê? Porque, em fevereiro de 2014, o CNJ, em conjunto com o Ministério da Justiça e o próprio TJSP, que já tinha ditado seu provimento conjunto em São Paulo, em janeiro, um mês antes, eles estabelecem o assim chamado projeto audiências de custódia. E a ideia era justamente trazer para perto todos os tribunais da federação para que, então, esta fosse uma iniciativa conjunta, ou seja, que o judiciário brasileiro como um todo se integrasse a esta necessidade de apresentação do preso ao juiz como o estabelecimento de uma garantia fundamental do nosso processo penal. Então, em fevereiro de 2015, nós temos o projeto audiência de custódia, mas nós temos ainda em fevereiro de 2015. Isso é muito importante, aliás, haverá um momento em que nós vamos discutir isso aqui. Em fevereiro de 2015, mesmo mês em que é implementado esse projeto audiência de custódia no âmbito do CNJ, é proposta uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5240, proposta pela ADPOL, Associação Nacional dos Delegados de Polícia, questionando justamente o provimento conjunto número 3 do Tribunal de Justiça de São Paulo. E questionando esse provimento, nós teremos aqui, ao longo dos nossos programas, a oportunidade de especificar e detalhar melhor esta ação, questionando a audiência de custódia do ponto de vista de um vício de iniciativa e também questionando o fato de que ela teria, regulamentada pelo CNJ, criado obrigações para outros poderes em violação à separação de poderes. A gente vai poder discutir como é que isso foi recebido e como é que foi tratado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mas em fevereiro, então, esta ação, a ADI 5240, questionando a audiência de custódia. E em agosto de 2015, na verdade, em maio de 2015, um outro fato importante também, a propositura da ADPF 347, que pede a declaração do Estado de Coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro. E aí, no bojo dessa ADPF também falaremos de audiência de custódia. Aliás, o Supremo deferiu medida cautelar no bojo dessa ação, fixando a necessidade de realização de medidas cautelares. E, pois, muito bem, nesses dois processos, o Supremo Tribunal Federal, em relação à ADI 5240, julgada improcedente em agosto de 2015, teremos oportunidade também, aqui no Saber Direito, de especificar essa decisão do Supremo. Mas o fato é que aquela ação que buscava a declaração de inconstitucionalidade do provimento número 3 de São Paulo, que determinava a audiência de custódia, na verdade, o Supremo entende que não há inconstitucionalidade neste provimento, isto em agosto de 2015, e em setembro de 2015, nós temos a decisão naquela segunda ação, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 347. E, neste caso, deferindo uma das cautelares pedidas na inicial, o Supremo determina, em âmbito nacional, a realização da audiência de custódia. Tenho para mim que este é o marco fundamental da implementação da audiência de custódia no Brasil, pelo menos em esfera nacional. E por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele, ao deferir essa medida cautelar, ele determina, e aí já não mais uma questão regionalizada, mas, em âmbito nacional mesmo, que juiz e tribunais tenham contato com a pessoa presa, no caso, num primeiro momento, falaremos em prisão em flagrante. Então, estabelecemos, a partir daí, em especial dessa decisão do Supremo, esta nova realidade. Em dezembro de 2015, temos a edição de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Afinal de contas, se nós passamos a fazer com que a audiência de custódia seja uma realidade nacional, passamos a ter uma questão a ser resolvida também. E a questão é, será que cada juiz vai fazer a sua maneira, vai fazer diferente, vai fazer a sua forma? Então, justamente no intuito de uniformizar procedimentos, é editada a resolução 213 do CNJ, em dezembro de 2015. E aí, então, nós temos o quê? A resolução 213, entrando em vigor, em fevereiro de 2016, e, particularmente, naquilo que diz respeito à necessidade da audiência de custódia a ser executada em todo o país, nós temos a entrada em vigor, propriamente, da audiência de custódia, em maio de 2016. Portanto, como você pode observar, uma realidade relativamente recente. Pois, muito bem. Então, é justamente neste ritmo que a gente vem trabalhando com esta audiência, que eu não tenho dúvida alguma em dizer para você. A audiência de custódia é, tenho usado muito essa palavra, um marco humanizatório e civilizatório do processo penal. É importante que você entenda o seguinte, o processo penal, e, sobretudo, aqui no Brasil, após a Constituição de 88, ele vem galgando o seu ciclo de democratização. Ou seja, a partir do momento em que nós estabelecemos uma Constituição fortemente fundada em direitos fundamentais, em garantias individuais, nós temos desenhado, cada vez mais, um processo penal que converse, que dialogue com essa plataforma democrática que a Constituição nos trouxe. E é nesse sentido que a audiência de custódia vem a representar uma importante etapa da consolidação democrática do processo penal brasileiro. Quero dizer a vocês que nós temos no processo penal a necessidade de entender que o processo penal hoje tem um papel muito importante a cumprir. E quando eu digo o processo penal, hoje quero dizer o processo penal no marco do Estado Democrático de Direito. E o processo penal no marco do Estado Democrático de Direito não pode ser compreendido apenas como um processo, ou seja, usando de formulações clássicas vindas, quem sabe, da própria teoria geral do processo, ou seja, o processo é um meio ou instrumento de aplicação da lei material. Dizer que o processo é instrumento de aplicação da lei material não é dizer nada errado, é verdade. Ou seja, ele é um duto de aplicação da lei material. Agora, nós temos aqui a necessidade de entender que este instrumento de aplicação do processo penal ele tem que se coadonar com o objetivo aplicação da lei material no caso do direito penal, melhor dizendo, ele vai estar se coadonando com outro objetivo que é muito mais nobre, muito maior, que é o objetivo de ser um veículo que possibilita a máxima efetividade dos direitos fundamentais. E aí, então, eu digo, este processo penal democrático tem este papel, um papel eminentemente de garantia. E, portanto, se o processo penal assume essa feição de garantia, a audiência de custódia está lá justamente para isso, para poder fazer valer as garantias, as garantias da pessoa presa. Pois, muito bem, nós temos, então, a necessidade de trabalhar bem a audiência de custódia dentro daquilo sobre o que ela se ergue. E ela se ergue basicamente sobre, como nós dizíamos, a máxima efetividade das garantias, neste caso, da pessoa presa, e também possibilitar que o juiz adote medidas cautelares. Medidas cautelares. O que seria exatamente isso? Aliás, antes da gente continuar, vamos chamar a pergunta do nosso estudante, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso. O que significa instrumentalidade qualificada nas medidas cautelares? Instrumentalidade qualificada é uma expressão que foi cunhada no bojo da dogmática processual para se definir o que seriam essas medidas cautelares. É importante que eu dizia agora há pouco. Ora, o processo é um instrumento, disse eu. Um instrumento de aplicação da lei material. Um instrumento de máxima efetividade das garantias do acusado. Mas um instrumento. O processo não é um fim em si mesmo. Esta é uma formulação clássica. Acontece que esse instrumento, processo, ele precisa de outros instrumentos, muitas vezes, para se proteger contra investidas, contra certos comportamentos do processado, do acusado, enfim, que possam colocar o resultado, a eficiência deste processo em risco. Vamos dar um exemplo. Imaginemos que a prova do processo corre risco, exatamente porque, por exemplo, o acusado pretende destruir a prova do processo. Se o processo é um instrumento de aplicação da lei penal, de máxima efetividade das garantias, eu preciso de um instrumento para proteger este instrumento processo. E este instrumento de proteção são exatamente as medidas cautelares. E daí, né, a clássica formulação de Calamandrei, de que o processo é um instrumento do... As medidas cautelares, melhor dizendo, são o instrumento do instrumento. Uma instrumentalidade ao quadrado, como se dizia, ou teria, então, uma instrumentalidade qualificada. Pois, muito bem. Repare, então, que nós temos esses dois eixos. A audiência de custódia para assegurar garantias da pessoa presa e para que o juiz possa adotar medidas cautelares. Aliás, num caso julgado pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos, Tibi versus Equador, é exatamente isso que disse a nossa Corte Interamericana. A audiência de custódia está lá para assegurar os direitos da pessoa presa e também possibilitar ao juiz que adote medidas cautelares. Aliás, aproveito exatamente esta situação em que eu tenho dois eixos de início, que é o eixo das garantias e das medidas cautelares, como eixos que vão nortear a compreensão da audiência de custódia, em que eu vou abordar, então, esses dois primeiros pontos para essa nossa primeira aula. Se a audiência de custódia é garantia e proteção ao processo, se a audiência de custódia é olhar para os direitos do preso e também olhar para as necessidades do processo, eventualmente protegendo a eficácia e o resultado desse processo através de medidas cautelares, estão aí, quem sabe, dois ótimos assuntos para a gente começar. A questão das garantias ou das normas fundamentais que vão guiar a questão das medidas cautelares no processo penal e também falar um pouco das medidas cautelares propriamente ditas. Ou seja, nós temos dois eixos que se interligam justamente porque eu tenho o asseguramento de garantias no processo penal, volto a dizer, de um processo penal de índole democrática, nós temos a necessidade do respeito a esses direitos fundamentais, mas, de outro lado, como eu disse no começo da nossa aula, sempre em linha de tensão, a aplicação das medidas cautelares, que vai estar sempre tendo que se equilibrar para que esse uso do poder, porque medida cautelar nada mais é do que o uso de poderes que vão restringir e até mesmo privar direitos do acusado, ele tem que respeitar essa plataforma que é a plataforma de garantias e direitos do acusado. Pois bem, então assim nós começamos a falar um pouco das normas fundamentais que vão dizer respeito a essas medidas cautelares. Repare bem, são normas fundamentais porque são normas estudadas em termos de garantias individuais, e aqui a gente pode estar conversando com colegas que estejam cursando a faculdade de direito, alunos de graduação, que devem já ter visto seu professor falar ao contraditório, à presunção de inocência. Pois muito bem, estes princípios fundamentais de processo, eles têm participação na compreensão da audiência de custódia, e justamente por quê? Porque essas medidas cautelares precisam se compatibilizar com essas normas fundamentais. Vamos começar pela presunção de inocência. Muito bem, as medidas cautelares, esses instrumentos de proteção do processo contra certos perigos processuais, essa é uma expressão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, precisam se compatibilizar com determinados princípios fundamentais do processo penal. Começamos por ele, a presunção de inocência. Ora, a presunção de inocência, aqui no recorte que nos interessa, naquilo que diz respeito às medidas cautelares, precisa ser compreendida em termos de regra de tratamento. Aliás, antes de qualquer coisa, é importante que se diga, estamos a falar de uma norma fundamental, de um princípio fundamental, de destacada importância no processo penal. Isso é muito importante dizer. A Milton Bueno de Carvalho chega a dizer, que a importância do presunção de inocência, ela é tão significativa, que ela sequer precisaria estar positivada. E aí, se valendo de Elos Grau, ele diz, ela é direito pressuposto, nem precisaria ser direito posto. Geraldo Prado, um dos nossos maiores juristas do processo penal brasileiro, também vai destacar a importância da presunção de inocência para dizer, os demais princípios do processo penal precisam ser iluminados, guiados. A interpretação de todos os princípios fundamentais de processo penal, elas partem da consideração da presunção de inocência. Muito bem. Naquilo que nos interessa em aula, presunção de inocência vai dialogar com três dimensões. A dimensão de tratamento, a dimensão probatória e a dimensão de garantia. Muito bem. Vamos começar pela dimensão probatória, vamos terminar com a dimensão de tratamento, que é aquela que nos interessa mais de perto. Ora, na questão da dimensão probatória, a presunção de inocência permite estabelecer determinadas regras probatórias para o processo penal, em especial o chamado ônus da prova subjetivo, concluindo que no processo penal o ônus da prova está depositado sobre a acusação e o ônus da prova objetivo, que é uma regra de julgamento, aquilo que nós conhecemos como indúbio pro réu. Ou seja, se eu tenho um processo penal que está erigido sob a presunção da inocência, o acusador tem o ônus da prova e, em caso de dúvida do julgador, a decisão deverá ser em favor do acusado. A dimensão de garantia, que significa dizer, e aqui Rubens Casara explicando que o Estado precisa envidar esforços no sentido do asseguramento do respeito à condição de inocente do acusado. Ou seja, o Estado precisa estabelecer mecanismos que vão, de fato, dar eficácia ao respeito à situação de inocência. Aliás, foi bom ter falado em situação de inocência, porque este princípio recebe outras denominações, não só presunção de inocência, mas como Estado de inocência, professor Pacelli, professor Gustavo Badaró, ou situação jurídica de inocência. Mas significa dizer, ela tem dimensão probatória e ela tem também dimensão de garantia. Mas, no que nos interessa mais de perto para audiência de custódia, é a questão da regra de tratamento. Significa dizer, porque temos um processo penal baseado na presunção de inocência, é vedado aos agentes da persecução penal e, em especial, ao juiz, qualquer tipo de tratamento para com a pessoa do investigado, do acusado, que seja um tratamento que antecipe culpa. Ou seja, eu preciso tratá-lo mesmo como inocente. E aí a sua dúvida é, mas, professor, como que isso dialoga com a presunção, com a questão da audiência cautelar? Não entendi muito bem. É fácil. Se eu tenho uma prisão em flagrante, por exemplo, o princípio da presunção de inocência que ilumina a minha compreensão de como lidar com essa pessoa presa, me dirá, olha, você foi levado a prender essa pessoa, mas você não pode tratá-la como culpada. Não pode, porque ela está protegida por esse estado de inocência. Muito bem. E, assim sendo, não só a prisão, como qualquer medida cautelar imposta a essa pessoa, ela deverá respeitar a condição de presumidamente inocente dessa pessoa. Ou seja, só pode ser imposta, não só uma prisão cautelar, mas como qualquer medida, diante de justificada e extrema necessidade, aquilo que chamaremos de cautelaridade. Pois bem, não só o princípio da presunção de inocência, então, vai me ajudar a compreender a audiência de custódia, garantias, medidas cautelares, mas também o princípio do contraditório. Mas como assim, professor? Contraditório na audiência de custódia? Contraditório em fase pré-processual? Pois é, quero dizer a vocês o seguinte, você aprende o contraditório como sendo, numa formulação clássica, direito de informação e também o direito de manifestação e de participação, essa uma estrutura clássica já desenvolvida na dogmática sobre o que seria contraditório, ou seja, o direito de saber ser informado e o direito de reagir se manifestar. É claro que o contraditório acabou recebendo formulações de uma densificação dogmática mais avançada, não podemos falar hoje apenas em direito de informação e manifestação, mas também devemos falar em um direito de manifestação em paridade de armas, Hélio Fazalari, direito de influência também, não adianta eu poder falar, mas eu preciso poder falar e ser levado em consideração pela autoridade judicial, devo ter o direito de influenciá-la. Mas naquilo que nos diz respeito, a audiência de custódia vem a realizar uma coisa muito importante em termos de contraditório, que é o direito de audiência, o direito de ser ouvido. Nós precisamos ouvir a pessoa presa. E aqui, quando eu digo nós precisamos ouvir o preso, eu quero dizer não só a autoridade policial, porque já está no artigo 306, que na própria lavratura do auto de prisão em flagrante, 306 do Código de Processo Penal, que na própria lavratura do auto de prisão em flagrante, nós temos aí justamente a tomada das declarações do preso, mas não. Nós temos ele como um princípio que vai determinar o direito de o preso ser ouvido pelo juiz. E aí a audiência de custódia vem a calhar. É a oportunidade que o juiz terá de ouvir e tomar as declarações do preso. E aqui sejamos muito objetivos. Não podemos nos assustar com a história do contraditório na fase pré-processual, em especial nas cautelares. Nós tivemos uma reformulação, uma reforma do Código de Processo Penal em 2008, que inscreveu no artigo 282 deste Código de Processo Penal um parágrafo, que é o parágrafo terceiro, que vai dizer, respeitando, se é claro, situações de urgência ou risco de ineficácia da medida, o contraditório deve permear a decretação de cautelares. Significa dizer, se o juiz visualiza que aquele sujeito que foi preso em flagrante, ele poderia ter que estar sujeito a uma medida cautelar, tudo bem, mas ele precisa ser ouvido de preferência antes dessa decretação. Então, veja, eu tenho aqui uma audiência de custódia realizando a presunção de inocência ou fortalecendo a presunção de inocência justamente porque eu permito que esta regra de tratamento ela seja melhor manuseada. Eu estou diante de alguém ouvindo as suas declarações e não posso, a partir dessa audiência, decretar medidas para puni-lo. Ainda não é o momento da punição, mas em caso de extrema necessidade, uma medida cautelar. Por outro lado, respeitando-se o contraditório, respeitando-se o direito de ele ser ouvido. Não podemos ainda deixar de destacar um princípio importantíssimo em relação às cautelares que vai bater lá na audiência de custódia. Aliás, dois, jurisdicionalidade e motivação. Jurisionalidade, reserva de jurisdição. Pessoal, medidas cautelares são invasões severas a direitos fundamentais. Nos sistemas de justiça democráticos, quando você tem uma severa invasão a direitos individuais, a intimidade, a outros direitos individuais, você submete o controle dessa invasão a autoridades judiciais, a juízes e tribunais. E não à toa, essas medidas invasivas, como a interceptação telefônica, a própria prisão cautelar e tantas outras, estão sujeitas à ordem prévia. E além dessa questão da jurisdicionalidade, restringir as medidas cautelares ao juiz, nós temos a questão da motivação. E essa é uma questão muito importante, quero dizer para vocês. Na medida em que eu restrinjo, quem sabe, privo o indivíduo dos seus direitos fundamentais, a bem de preservação do processo, eu tenho com isso, como dizia Alexi, um ônus argumentativo, ou seja, eu preciso fundamentar aquela medida invasora de direitos fundamentais. Aliás, quero aproveitar a oportunidade para dizer, fundamentar, pessoal, não é só descrever o artigo de lei em que eu amparo aquela minha decisão, não. Muito bem vai o novo CPC em seu artigo 489, parágrafo 1º, para dizer, a fundamentação idônea é aquela que parte para o exame concreto, não bastando mera repetição de dispositivos legais. Preciso dizer que, infelizmente, no processo penal, nós vemos cautelares às vezes decretadas, como, de acordo com o artigo 312, a bem da ordem pública, a bem da conveniência, ok, isso é repetição de texto de lei. E aí vem, então, o Supremo Tribunal Federal, há algum tempo, trabalhando com o princípio da individualização da prisão. Mas, antes da gente falar desse princípio, a gente vai ter aí mais um questionamento importante. Vamos lá. Do que se trata o princípio da individualização da prisão? Justamente do que falávamos. Princípio da individualização da prisão. Aliás, não só da prisão, princípio da individualização das cautelares como um todo. Ora, é justamente isso do que estamos falando. Quando uma autoridade judicial determina uma medida cautelar, ela está restringindo, ou quem sabe, privando direitos fundamentais, como a própria liberdade, a prisão cautelar, ela tem que individualizar aquele seu ato decisório, o que significa dizer, ela precisa apontar concretamente aquela medida de modo a dizer por que que aquele caso concreto em seja uma medida que, por ser invasora de direitos fundamentais, ela deveria ser reservada para hipóteses excepcionais. Então, eu vou dizer, não, individualmente, neste caso, temos a necessidade de uma prisão por isso, e por isso, individualmente, neste caso, temos a necessidade de um monitoramento eletrônico, uma de recolha de passaporte, por isso e por aquilo. Então, este é o princípio. O juiz, ele deposita um ônus sobre a decisão judicial. O juiz argumente individualizando a prisão, ou seja, determinando aí, fazendo constar em sua decisão o que que exatamente o caso concreto está indicando e que te faz suspeitar da necessidade da decretação de uma medida cautelar. Isso é muito importante. Eu quero insistir nisso. É caso de insistência, sim. A medida cautelar ela é um expediente que vai restringir ou, quem sabe, até privar direitos, direitos que têm uma proteção constitucional destacada. Então, do lado de cá, contra a prestação que se pede do juiz é, então, embase bem a sua decisão, não apenas apontando na ordem jurídica onde está previsto o artigo de lei onde você está se baseando, mas, sobretudo, dizendo qual é a situação concreta, qual é o perigo processual, para usar a expressão da corte interamericana ou na expressão consagrada, professor espanhol Pedro Aragonés Alonso, ou seja, qual é o periculum libertatis, o perigo da liberdade, por que que este sujeito livre está me trazendo o perigo, mas olhando sempre para os delineamentos do caso concreto. Daí, então, a ideia de individualizar não só a prisão, repito, mas como a decisão que decretar qualquer medida cautelar. Seguimos com alguns outros princípios importantes para que a gente compreenda essa dinâmica, o princípio da provisoriedade. Provisoriedade que vai estar muito relacionada à questão da duração razoável do processo, do direito a um processo sem dilações indevidas para dizer se eu tenho nas medidas cautelares privações e restrições sérias a direitos fundamentais, ela tem que ter hora marcada para acabar. Ela precisa de provisoriedade, o que significa dizer ela não pode se prolongar indefinidamente no tempo. Aliás, ela tem que ser o quanto mais breve possível para que eu possa não me exceder naquela restrição de liberdade para além do necessário às necessidades processuais ou quem sabe até da investigação. E por isso mesmo nós temos aí, vamos falar muito nessas nossas cinco aulas, na resolução 213 de dezembro de 2015 do Conselho Nacional de Justiça e a resolução 213 ela tem preocupação com a provisoriedade justamente no momento em que ela estabelece a necessidade que aliás já defendida há muito tempo o professor Auríl Lopes Júnior já há muito tempo defendendo essa questão da provisoriedade que significa dizer em primeiro lugar nós temos que ter um prazo de duração de medidas cautelares vejam bem colegas nós não temos ainda na legislação processual brasileira codificada no nosso EPP um prazo de prisão preventiva como fazer como acreditar num compromisso verdadeiramente democrático sem ter um prazo de prisão preventiva máximo determinado ainda que fosse vamos conversar há 360 dias não, não sei 180 há casos na Europa em Portugal por exemplo você tem prazos maiores para crimes mais graves nós precisamos de prazo e não só isso a necessidade de reavaliação ou seja prazos também em que eu possa reavaliar aquela cautelar dizia eu que a resolução 213 do CNJ de 2015 em boa hora vem trazendo os artigos 9 e 10 a questão da provisoriedade ou seja do estabelecimento de prazo para as cautelares e aí a resolução dá um destaque especial para o monitoramento eletrônico e também aí a questão de prazo para reavaliações das cautelares até porque pode chegar um momento em que o juiz perceba que a cautelar não é mais necessária o que nos conecta a um outro princípio que é o princípio da provisionalidade ora o princípio da provisionalidade ela vai nos remeter ao caráter situacional das cautelares mas professor Tiago o que que é exatamente o caráter situacional das medidas cautelares eu quero que você entenda que as medidas cautelares ou seja essas decisões judiciais que vão promover restrições quem sabe até privações a direitos elas estão atreladas a uma base de fato aliás por isso o princípio da individualização da prisão existe prisão porque existe uma situação de fato significa dizer se a cautelar está atrelada a um perigo processual originado em determinados fatos comportamentos praticados pelo investigado ou acusado se esses fatos mudam a cautelar precisa ser revista e aí quem sabe até se os fatos se modificam eu posso ter que mudar a medida cautelar em última análise se os fatos se modificam podem ter se modificado porque não existem mais e aí então eu sequer preciso de medida cautelar a gente traz de novo o princípio da presunção de inocência se a cautelar é restrição a direito fundamental só entra quando necessário se eu tenho alguém sob estado de inocência tanto melhor que cautelar alguma seja aplicada essa pessoa enquanto ela estiver sendo investigada ou processada mas professor Tiago provisionalidade audiência de custódia muito bem repare que a audiência de custódia ela num primeiro momento aliás preciso até combinar isso com você o que vai predominar nas nossas aulas é a audiência de custódia feita a partir da prisão em flagrante esta que tem sido implementada no Brasil esta prisão em flagrante que tem ensejado a revisão ou pelo menos a possibilidade da apresentação do preso logo após o flagrante mas precisa antecipar o direito de apresentação do preso à autoridade ele não se restringe à prisão em flagrante diz a convenção americana dos direitos humanos de que vamos falar no próximo encontro com mais calma artigo 7.5 toda pessoa presa detida ou retida toda pessoa presa então não só presa em flagrante então repare bem estamos falando de medidas cautelares e o que a audiência de custódia ajudaria nessa questão das medidas cautelares veja só que quando nós falamos de flagrante aliás doutrina pelo menos parte dela já defendendo algum tempo a natureza pré cautelar do flagrante justamente por isso eu tenho preso em flagrante conduzo ele apresento ao juiz não sei ainda se será necessária a aplicação de uma medida cautelar então repare-se que o flagrante está se coloca antes desse momento da análise da cautelaridade pois bem aí você poderia dizer mas professor então se ainda vou decretar uma medida cautelar após a apresentação do preso no caso do flagrante a provisionalidade aqui não tem muito a ver porque ela vai levar a necessidade de uma revisão da situação de fato que poderia levar a uma revisão da medida cautelar substituição revogação pois é mas é aí que eu quero dizer para você a medida cautelar ela não se aplica quero dizer desculpa a audiência de custódia não se aplica só ao flagrante se eu penso na audiência de custódia nas outras prisões a prisão preventiva a prisão temporária aí eu tenho a audiência de custódia como um poderoso como um poderoso caso em que o juiz poderia aproveitar do encontro com o preso para examinar se aquela situação de fato em que ele baseia a sua decisão realmente existe ou se não seria o caso de rever aquele decreto prisional para outra medida cautelar por exemplo então a provisionalidade também nos ajudando a compreender a medida desculpem audiência de custódia audiência de apresentação além do princípio da provisionalidade da provisoriedade nós temos também o princípio da proporcionalidade e aqui muito importante e falar em proporcionalidade e excepcionalidade que é o próximo nós vamos abordar a audiência de custódia ajuda demais proporcionalidade a necessidade ao decretar medidas cautelares de que o juiz deve-se atentar para alguns aspectos primeiro se aquela cautelar por ser invasiva se ela é mesmo necessária quando digo necessária necessária para a preservação da eficácia do resultado da investigação ou do processo e mais ainda que necessária precisamos nos perguntar qual seria diante dessa necessidade a medida mais adequada sim porque repare bem se eu penso numa prisão preventiva eu imagino decreto a prisão preventiva porque o processo precisa da segregação cautelar desse sujeito mas eu poderia fazer um segundo questionamento mas se há que diante desse caso concreto dessa situação de fato o aprisionamento é o mais adequado e pode ser que eu descubra que não diante de determinadas situações de risco de perigo de certos receios do juiz pode ser mais apropriado mais adequado que eu aplique outra medida cautelar isso me remete a um outro juízo que o juiz deverá realizar que é o de proporcionalidade aqui em sentido estrito é claro o que significa dizer bom eu poderia matar todos os problemas com a prisão preventiva a prisão preventiva pelo maior rigor que ela tem ela me preveniria contra qualquer prejuízo atentado perigo risco que o acusado traz ao processo mas será que eu posso usar preventiva em todos os casos ou será que em alguns casos ela por ser um aprisionamento ela não é um remédio amargo demais então eu preciso exatamente examinar o custo que essa medida tem a partir do proveito que ela traz ao processo então a medida cautelar de prisão cautelar preventiva ou temporária por exemplo ela pode ser adequada às finalidades sempre porque ela sempre vai colocar o sujeito em segregação cautelar mas pode exatamente ser excessiva em muitos casos e por isso esse terceiro juízo que o juiz criminal deverá realizar então isto é a proporcionalidade eu preciso atrelar muito bem a minha o meu decreto de medida cautelar a essas três análises que a gente precisa realizar na verdade o juízo criminal precisa elaborar bom temos mais um questionamento e aí a gente volta para trazer os esclarecimentos necessários qual o significado do princípio da homogeneidade nas medidas cautelares pois bem esse princípio da homogeneidade que aliás já vem sendo usado em decisões dos tribunais superiores temos decisão já no STJ dizendo ah esta prisão não respeitou o princípio da homogeneidade na verdade o professor Geraldo Prado já falava desse princípio já há algum tempo o princípio da homogeneidade ele quer dizer que eu preciso estabelecer uma relação homogênea entre a cautelar e a decisão final uma perspectiva de decisão final para o processo explicando melhor parece razoável que um acusado não há perspectiva naquele processo que ele sequer seja preso vamos imaginar eu estou aqui com um caso em que muito provavelmente pelos delineamentos do caso concreto haverá pena alternativa substituição da prisão por pena restritiva de direitos ou estamos diante de um caso em que caberá caberia suspensão condicional do processo ou então mesmo que se fosse aplicada a pena não teríamos lá uma pena de prisão teríamos substituição quero dizer o seguinte fazendo esse exercício prospectivo de uma pena que provavelmente será aplicada pelo conjunto dos fatos que são trazidos naquele caso é razoável que ao longo do processo ou quem sabe até antes do processo na fase de investigação que o sujeito sofra uma medida cautelar com maior rigor do que seria a própria pena vamos lá novamente o processo penal vai viabilizar a consequência jurídica pelo fato praticado que é a pena aliás Gomes Orbaneja trazido ao Brasil muito pelas lições do professor Aurílio Lopes Jr falando em princípio da necessidade o processo é necessário para a aplicação da pena então é isso haverá uma pena e esta pena significará sanção imputação de responsabilidade penal pelo fato praticado ora se quando o sujeito está sendo penalmente responsabilizado em definitivo pelo fato que praticou ele não será não sofrerá determinada sanção por exemplo não será preso porque caberá pena alternativa substituição da pena privativa da liberdade por restrição de direitos é razoável supor que durante o processo momento em que o Estado ainda não tem por definitiva responsabilidade penal do sujeito ele sofre uma medida cautelar mais severa ser preso durante o processo para não ser preso nem se ele for punido repare que nós temos aqui uma discrepância nós temos um paradoxo e este paradoxo não é aceito justamente no momento em que eu tenho a homogeneidade ou seja eu tenho que ter uma relação de correspondência mínima entre a medida cautelar e a sanção penal a ser aplicada se ele não será preso ao final eu tenho que lidar com possibilidades de medida cautelar ao longo do processo não prisionais e a reforma de 2011 que nos ofereceu um generoso catálogo de medidas cautelares pessoais que não são medidas prisionais em que eu vou tentar preservar essa relação de correspondência portanto essa homogeneidade é fundamental mas professor Tiago você disse que a proporcionalidade seria muito valorizada ou ela ganharia seria muito potencializada com a audiência de custódia pois eu não tenho a menor dúvida porque justamente numa audiência de custódia num encontro numa entrevista numa verificação vista a vista numa verificação de presença viva do acusado ou melhor do preso eu teria eu juiz teria a possibilidade de agir fazendo de forma mais afinada estes três juízos sobretudo o juízo de adequação é dizer para agir com proporcionalidade eu preciso aplicar a medida mais adequada e não incidir em excesso com as perguntas feitas ao preso o juiz terá avaliando a sua condição pessoal terá condição de evitar o excesso terá condição de evitar a prisão aliás ao falar em evitar a prisão eu já faço uma ponte do princípio da proporcionalidade que ganha muito com a apresentação do preso ao juiz com o princípio da excepcionalidade que estamos aqui no mesmo campo ou seja se eu tenho uma restrição a direitos ou privação a própria liberdade nós temos a necessidade de ter consciência de que a prisão é a última raça e portanto as medidas cautelares prisionais como a prisão preventiva a prisão temporária são para serem utilizadas em último caso professor Nereu Giacomoli lá do Rio Grande do Sul prisão é cautelaridade máxima quando nenhuma das demais cautelares em especial as cautelares pessoais me adiantarem aí sim eu me valho de uma prisão e olha a audiência de custódia vai se prestar a este importante papel o juiz terá diante de si as declarações do preso o conhecimento da situação individual do preso e justamente a partir disso ele vai dizer olha neste caso específico tenho elementos suficientes para dizer a partir do que vejo e do que ouvi aqui infelizmente a partir do pedido do Ministério Público é caso de conversão do flagrante em preventiva mas também esses dados concretos vão dar condições ao juiz para evitar ao máximo a conversão em prisão aliás a teor do que dispõe o 282 parágrafo 4º parágrafo 6º do Código de Processo penal prisão apenas em último caso e nós não temos dúvida alguma de que esta é uma situação que a audiência de custódia ajudará e ajudará muito muito bem eu acho que a audiência de custódia portanto ela traz a principiologia com ela a principiologia aplicável às medidas cautelares a própria normatividade fundamental que o processo penal tem no bojo da Constituição e da possibilidade de que estes princípios fundamentais expandam sensivelmente a sua eficácia daí a importância destacada deste ato do procedimento que é a audiência de custódia tudo bem pessoal eu agradeço muito a sua presença nessa primeira aula espero que você continue com a gente para os próximos encontros ainda há muito o que conversar sobre a audiência de custódia sua companhia muito obrigado por ela e a gente se encontra na próxima aula sobre a audiência de custódia a gente vai falar na próxima aula sobre a audiência de custódia da questão dos objetivos e da normatividade tenho certeza que vai ser muito interessante até lá ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também